Fala galera, é o seguinte, hoje eu ganhei uma skin que ainda nem lançou no jogo Rebola viu e tá animal Então se liga só pra você saber qual é a skin Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu fui abrir meu Brawl Stars E vi que tinha uma coisa diferente Eu fechei na hora, porque eu quero abrir gravando com vocês Pra saber o que vai acontecer Bom, eu tô com meu brother Rebola aqui, hein Reboleira Salve, salve Bruno, tranquilidade rapaziada É nóis, bom, o Rebola tá aí com o canal dele Tá com quase 3 mil inscritos já, né? Quase 2 mil inscritos rapaziada Tá na busca dos 5k aí, será que vai chegar em 5k? Mas tem uma promessa aí, né mano? Tem uma promessa aí rapaziada Gift card lá, bater 5k Ó a quantidade de gift que a gente vai ter pra vocês lá Cê é louco mano, vai ter muito gift E ele falou que quando chegar nos 10 mil também É um gift pra cada mil inscritos 10 gift no mínimo 10 gift no mínimo, rapaziada Cê é louco, vai ter gift card pra caramba Então se você quer comprar as novidades do jogo aí Quer ganhar o gênio, o eugênio quando lançar Quer ganhar as skins novas, comprar as skins novas Ó, gift card bom Então vai lá no canal do Reboleira e se inscreve lá Que daqui a pouco ele vai bater Ele vai dar lá, ele já deu 2 lá Então fica ligado Bom, vamos lá então Eu vou entrar com vocês aqui ó Não tá na tela ainda do jogo Vou abrir com vocês A gente vai ver aí que vai aparecer uma coisa aqui Que apareceu que a galera do jogo deu pra mim É isso mesmo Os criadores de conteúdo que fizeram aí a parte da atualização Cobrindo a atualização, ganharam A rebola tá com ciúme aqui ó Cê é louco, o cara é parceiro da Supercell Ainda ganhou um monte de coisa rapaziada Quero também, a gente quer né Também rapaziada É isso aí Bom, e pra vocês que querem aí Até o final dessa semana Vai sair pra vocês Pra vocês poderem comprar também Nessas skins Bom, eu ganhei aqui ó Mensagem da equipe de suporte O suporte me deu O Brawl Stars deu pra mim uma skin Qual será? Não sei Vai saber Sorte né Brunão Sorte, sorte Então eu clico aqui em resgatar Vai aparecer uma Eu vou falar que eu queria a do Broca A do Broca tá bonitão Que ele tá com um negócio de ouro Caraca, tá animal Aquele é muito louco Aquele, ele tá com alquinhas meio de japonês É, tá muito louco É do novo Lunar Então é tudo meio que místico Aí eu já mostrei São três skins Qual será que eu vou ganhar? Comenta aí embaixo já Qual será que eu vou ganhar Eu vou ganhar ela Eu vou jogar com ela também No showdown duplo Então chega de conversa né mano Eu tô ansioso Partiu Clicar em resgatar Vamos ver qual que vai ser O Broca A moleque mano Broca dança do leão Ó Caraca Que sorte mano Eu vou até dar aquele print E postar lá no meu Instagram Quem não segue ainda Tá aqui em cima Em algum lugar aqui Instagram Vai lá que eu vou postar lá Já comenta Vim pelo vídeo Ganhei aí mano Aí sim hein Queria ele E veio ele mano Eu achei mais da hora mesmo Tá da hora Ainda tem o oclean Um bonezinho Tá muito louco Vamos então escolher ele né O Broca aqui Vou pegar ele aqui Tá aqui Cadê 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 Aqui ó O Rebola já chamou Eita Deixa eu escolher aqui de novo Peraí Ô ô ô ô ô Aê Olha lá Olha que top que tá o Broca Tá animal Bom Agora a gente testa ele É hora de testar ele Na prática Combate duplo Mil lagos Vamos lá então Vamos ver o que vai acontecer Eu vou Vai pro ar do jeito que for Se der bom Se der ruim Vai pro ar Então vamos lá Começou a partida Já rolou aqui ó Vamos destruir tudo aqui Já pra poder começar Nossa mano Tá mais bonito Até os efeitos Você é louco Olha que bonita Que ele tá mano Caraca É tipo um dragãozão Agora que eu percebi Opa quase matei ali O Poco Poco Cadê você Poco Pou Puf Bateu ali Bateu Nossa Matei Cadê ele Cadê ele Cadê o outro Deve ter corrido Porque ele deve estar assustadão Opa Tá aqui ó Matamos Matamos Boa Só tem que ficar ligado Nessas Nessas moitas Sempre tem uns doidão Que fica aí Sempre tem uns é mate Cara eu achei que os efeitos Ficaram muito bonitos Os tiros estão mais limpos A gente tava conversando Que a gente acha que Nossa Ele tomou um danosão Saiu correndo Que tá até mais bonito Parece Tá leve Não sei o que vai ser Olha lá Vamos lá Vamos Vamos Ai caramba Não deu Vou pegar ele Vamos cercar Mais um Mais um Mata Boa Matou Tá De boa Quem que tava dando Ah era você que tava dando Ah não É o coach Tranquilo que você tá forte Brunão É isso aí Tamo com 7 aqui Eu posso quebrar aqui Mas acho que não vale a pena Não vale a pena Ó vou deixar você aqui ó É isso Nossa Onde você nasceu Mas o parceiro Nasceu o parceiro Mas já pegamos Boa Ó o dano Ó o dano Morreu Tem que ficar ligado Então Nossa Passou do lado É os caras tão pesados também Vou ter que sair correndo Mas como é que eu vou subir Aê boa Cuidado ele tá voltando Nossa Tá meio roscado pra gente aqui Vou morrer Nossa vou morrer também Ai mano Ficamos em terceiro Terceiro não perde né Terceiro não perde Tá igual Vamos mais uma então Vamos ver como vai ser Tava muito malandro Ele tava com 11 mano Ele ficou com 100 de vida É e do nada A gente ficou ali no meio De todo mundo né Então ficou meio complicado Vamos lá Só bora Só bora É isso aí Voltamos Vamos lá então Vamos ver se agora A gente nasce pelo menos E consegue ir matando a galera A gente caiu num lugar ali Que não dava pra fazer nada né É boa Tava embaçando Aqui embaixo Tinha caixa Não sei Tem um boa aqui Tem um boa aí Tem um boa aí Fica a caixa aqui no meio Segura aí Segura aí Vamos ver Vamos ver Boa Oi Tentei dar o dano ali Mas não deu Aqui ó Vamos que agora Cuidado Cuidado aí Opa Boa Agora foi O Boa já foi É Peguei ele aqui Ele tá se escondendo Tá se escondendo Tentando fugir Tentando fugir Agora já foi né Agora já foi Tomou logo Um combão Fica ligado aqui Com essas moitas Sempre tem uns moiteiras Opa Tem um pocão ali Tem dois Tem dois Matei Vou pegar as coisas dele aqui Vale a pena Vamos com a sétima Boa Onde está os caras Será que os caras estão aqui no meio O coco está lá em cima E os caras estão aqui embaixo Aqui no meio não tem ninguém Aqui um pouco Daquelas suas caras Aqui no meio Nossa Boa Matamos o porco Porco Poco Boa mano Caraca Aí sim Ó Tá subindo aqui O maluco aqui Boa Peguei ela Aê Você está vivo Tá né Boa Então só tem o coach lá em cima Acho Caraca 14 Matamos Ah moleque Levamos Essa aqui deu bom Aí sim moleque Essa foi boa hein Mais 6 ali Número 1 Show de bola Não perdemos nada Jogamos duas aí Ganhamos uma Tranquilinho A outra ficou 0 Tá de boa Ficou 0 Só pra testar a skin A skin tá linda mesmo Tá demais mano E como eu falei Até o final de semana Vocês vão ter também ela Agora é isso aí mano Olha que top Essa skin Tá bonita pra caramba Já tô no meu recorde Também Então é isso Muito top Gastei aí Utilizei a skin Que eu ganhei Na faixa Obrigado Supercell Obrigado aí Brawl Stars O Rebola ficou com ciúme Mas logo mais Ele vai ter também Tomara né Então é isso galera Não esquece de se inscrever Lá no canal do Rebola O link tá aqui embaixo Na descrição Clica aí Vai lá pro último vídeo Comenta lá Hashtag carequinha E já vem aqui Depois Deixa seu comentário Aqui embaixo Então é isso Não esquece Seguir de cards lá Um abraço a todos E te vejo lá no canal dele Eu vou responder nos comentários Tamo junto Fui